Olá! Vamos lá! Vamos falar um pouquinho sobre icterícia, então. Icterícia é uma patologia muito comum e nem sempre significa doença. 60% a 80% dos bebês podem ter icterícia, seja ela patológica ou fisiológica. É muita gente, né? É, bastante. E aí, os graus variam muito. A icterícia vem de cima para baixo, as mães percebem primeiro roxinho, olhinho amarelado, e depois ela vem descendo. Quando passa mais ou menos da altura do umbigo, aquela pele amarelada, é que a gente pensa que, naquele momento, o bebê precisa ser avaliado. Isso muitas vezes acontece fora da maternidade, que entre o terceiro e o quinto dia são os picos da icterícia. Por que o bebê fica icterico? Porque o metabolismo do fígado é um órgão muito importante na parte da digestão, na parte do metabolismo geral de medicações e do organismo, o fígado ainda não está 100% pronto, nem nos bebês de termo. Então, até que ele se equilibre, se estabilize, ele ainda faz com que o acúmulo de um pigmento amarelado chamado bilirrubina ainda aconteça. E aí, ele é visível na pele. Então, quando os bebês são de termo, o pico é entre o terceiro e o quinto dia. Os prematuros, isso pode acontecer um pouco antes ou até um pouco depois. E a gente tem que lembrar sempre em pensar em problemas patológicos da bilirrubina, da icterícia, quando a bilirrubina se acumula e o bebê fica amarelinho antes de 24 horas, que é aquele período que está ainda na maternidade. Qualquer sinal de icterícia é um alerta. Ou se o bebê aparece, então, amarelinho do umbiguinho para baixo. Daí, ele amarelou demais, mesmo estando no terceiro ou quinto dia, que são os dias de maior pico, precisa procurar o atendimento médico, precisa procurar o pediatra ou o pronto atendimento para que seja avaliado.